Olá, aqui é Thais Ariane, taróloga Rick Master. Estou aqui trazendo novos formatos para a nova fase do canal. Então, esse vídeo é um experimento junto com os outros signos para a gente ver as melhores jogadas, para trazer um conteúdo bacana para vocês poderem ter mais orientações das energias que regem os meses de acordo com o signo solar. Se quiser, também pode consultar o signo relacionado ao seu ascendente também, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar com as cartas Clow e vamos falar agora do signo de Capricórnio, fevereiro de 2020 para Capricórnio. Bom, essa carta fala sobre a necessidade de procurar amigos verdadeiros, aqueles que você pode realmente contar, aqueles que vão te dar o suporte necessário nos momentos em que você estiver inseguro. Também fala de proteção. Veja se, de repente, você não está criando uma proteção excessiva que acaba impedindo o seu movimento durante este mês. É para você alçar voo com confiança e segurança. Claro, certas coisas nós não temos tanta segurança, vamos maneirar um pouco, de repente contar com a ajuda de amigos para nos ajudar em orientações, mas é importante não se paralisar devido ao medo. Então, se vier aí novos desafios, propostas, de repente aí gosta de alguém, quer conhecer essa pessoa melhor, quer ter um relacionamento com ela, busque saber mais a respeito, veja com os amigos dessa pessoa ou os teus, mas não fique parado, paralisado devido ao medo, tá? Excesso de segurança não é saudável. Então, é um momento que amizades são importantes, mas também é importante que você tome as suas atitudes, não fique 100% apoiado neles, não. Tá bom? Então, proteção, mas sem excessos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.